Geralmente, a venda de um imóvel caro chama bastante atenção, ainda mais quando se fala de fazendas gigantes, as maiores do país. Nesse vídeo, você vai conhecer as fazendas mais caras já vendidas no Brasil, e no final do vídeo, vai saber também qual foi a fazenda mais cara já vendida em todo o mundo. Você vai se impressionar com o valor. Mas antes de assistir, por favor já se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e deixe seu like no vídeo. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E comente aí embaixo qual a fazenda mais cara que você já tinha ouvido falar. Agora bora pro vídeo! Assista até o final pra saber qual a fazenda mais cara já vendida em todo o mundo. Você não vai acreditar quem foi o bilionário comprador. Fazenda Itamaraty Essa fazenda foi uma das maiores negociações de todos os tempos no Brasil. Ela pertencia anteriormente ao Olacir de Moraes, que é um dos maiores nomes da agricultura no mundo todo. Ele já foi o maior produtor individual de soja do planeta, que o tornou conhecido como o rei da soja. Ele foi o pioneiro deste cultivo na região do Cerrado. A fazenda Itamaraty, que pertencia a ele, conta com 105 mil hectares. A propriedade se tornou um símbolo do desenvolvimento do Mato Grosso. Do total, 55 mil hectares são destinados à agricultura, e o restante é dividido entre pecuária e reserva ambiental. A área total da propriedade equivale a 147 mil campos de futebol, e a dois terços do tamanho da cidade de São Paulo, que tem 152 mil hectares. A fazenda fica no município de Campo Novo do Parecis. Além de 11 pistas para pousos e decolagens, hangar e dezenas de silos, a propriedade tem uma vila que abriga centenas de funcionários da unidade. O Olacir faleceu em 2015, e em 2018 a fazenda foi vendida por seus herdeiros, por nada menos que 2,2 bilhões de reais. Se tornando assim uma das fazendas mais caras já vendidas na história. Nesse valor estariam inclusos os ativos da propriedade, e não apenas a terra. O bilionário que comprou a fazenda foi o Blairo Maggi, que é um dos donos da empresa Amagi, uma das maiores no ramo da agricultura aqui no Brasil. Fazenda Nova Piratininga Essa fazenda é considerada uma das maiores e melhores do Brasil. Além de estar no topo entre as maiores, ela é a mais premiada do país. A fazenda Nova Piratininga é um museu de terras concentradas no noroeste de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia, onde o estado faz divisa com o Tocantins e o Mato Grosso. São 135 mil hectares, área equivalente a ocupada pelo Rio de Janeiro, registradas em uma única matrícula, no cartório de imóveis local, uma coisa que é rara no país. Pois geralmente grandes fazendas são o resultado da compra e concentração de várias propriedades. Ela pertencia ao empresário Wagner Canhedo, que entrou para o mundo dos negócios rurais por ter levado a falência a VASP, uma das principais companhias da aviação comercial brasileira. A fazenda foi vendida em 2010, e como ela estava toda desorganizada e com muitos ajustes a se fazer, foi vendida por uma verdadeira pechincha. 310 milhões de reais. Isso parece muito, mas na verdade não para uma fazenda dessas. Apenas 5 anos depois da aquisição, o valor de mercado da fazenda já era estimado em nada menos de 3 bilhões de reais. A propriedade foi ocupada por 3 empresários goianos, detentores de partes iguais no negócio. Um deles é o João Alves de Queiroz Filho, mais conhecido como Júnior, é o controlador do grupo Hipermarcas. Outro sócio é Marcelo Limírio, ex-dono do Laboratório de Medicamentos Genéricos Neoquímica. Fecha o grupo a família de Igor Nogueira Alves de Melo, membro do Conselho de Administração da Farmacêutica Teuto. Fundada por seu pai, o Alteci de Melo, e hoje controlado pela americana Pfizer. A fazenda só valorizou tanto depois da compra pelo trabalho duro e boa administração dos novos donos. Fazenda São Marcelo A fazenda São Marcelo é há muitos anos uma das mais importantes do Brasil. Se tornou conhecida pelos princípios sustentáveis que adotou na criação de gado. A propriedade está situada no Mato Grosso e possui o selo verde para a pecuária. Basicamente, isso significa que os processos realizados nela estão em conformidade com a lei. Os funcionários são devidamente registrados e têm os pagamentos realizados em dia. Assim como não são derrubadas árvores sem autorização. A propriedade recebeu também o Certificado Bem-Estar Animal e a Rainforest Alliance. Não é à toa que essa propriedade se tornou uma referência na aplicação de medidas sustentáveis para a criação de gado. A fazenda ficou mais de três décadas sob o controle do Carrefour, mas já não pertencia mais à rede. Quem comprou a grande propriedade foi a agropecuária Jacarezinho, empresa da família de Marcos Molina, controlador da Marfrig. Segundo a consultoria que assessorou o negócio do lado dos vendedores, a propriedade tem 35 mil hectares. O valor do negócio não foi revelado. Marcos Molina foi procurado na época da compra, mas preferiu não dar entrevista nem revelar o valor do negócio. Fazenda Nova Santana A Fazenda Nova Santana é uma das maiores do Mato Grosso. Tem 45 mil hectares, sendo que em toda a área aberta, próximo dos 15 mil hectares, estão com pastagens estabelecidas. Todos os pastos possuem casinhas de coxos e depósitos para suplementos, além de quatro currais e açougue. Outros detalhes são as residências e as sedes, que contam com pista de pouso e piscina. Além disso, estão incluídos diversos maquinários, picapes e motos, e até as 23 mil cabeças de gado. Essa fazenda ainda está à venda, por nada menos que 450 milhões de reais. A fazenda tem uma estrutura muito boa. Por conta disso, já tem várias empresas interessadas na compra, que deve acontecer em breve. A quinta fazenda não vai ser uma do Brasil, e sim a fazenda mais cara já vendida no mundo. Estamos falando do Rancho Wagner, que fica no Texas, Estados Unidos. A fazenda tem incríveis 500 mil acres, e é uma das mais antigas e tradicionais fazendas dos Estados Unidos. Sua superfície é quatro vezes maior que Andorra, e tem o dobro do tamanho de Hong Kong. Além disso, a fazenda é maior que as cidades de Nova York e Los Angeles juntas. Ela foi vendida por quase 1 bilhão de dólares, ou seja, em torno de 5 bilhões de reais. Aí você pensa, quem será que tem tanto dinheiro assim para comprar uma fazenda desse valor? Quando eu explicar quem ele é, você vai entender. Quem comprou a fazenda foi o magnata dos setores esportivos e mobiliário, Stan Crank. Talvez o nome dele você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza alguma de suas empresas você já ouviu. O magnata é dono da liga de futebol americano NFL, da liga de basquete NBA, da liga de hóquei do gelo NHL, do Colorado Rapids, da principal liga de futebol do país, a Major League, MLS, e também do Arsenal, equipe da primeira divisão na Inglaterra. Crank também possui 11 propriedades em Montana, Arizona e Canadá, e é casado com uma herdeira do grupo multinacional Walmart. Agora deu para entender de onde vem tanto dinheiro para comprar a fazenda. E aí, gostou de conhecer as fazendas maiores e mais caras já vendidas? Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. E se você gostou do vídeo, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E se você gosta desse mundo agro e rural, pense em apoiar a gente, basta clicar no botão seja membro e você vira um amigo apoiador do canal. E para assistir mais vídeos bons como esse, entre em nosso canal Fatos Rurais, lá você vai encontrar vários outros vídeos interessantes como esse. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho